Sou Bournier e bato no peito Nosso dia tá chegando, nosso Federa tá voltando Sou 4-4 Galera, vem com a gente, ó Eleição tá chegando, vamos votar consciente Alguém que tenha compromisso com o estado do Rio de Janeiro Me sinto preparado para essa grande tarefa De representar você no Congresso Nacional Pode 4488 para a mudança, coragem, atitude pra mudar Felipe Bournier, preciso de você, valeu